Então, agora a gente vai fazer o... Vamos fazer o Depois dos Temporais? É de uma música antiguinha. Alguns de vocês não eram nascidos quando fizeram essa música. Você não era nascido? Que coisa, hein? Vamos lá. Olha lá. Eu estou contando para mim, meus três. Pez. Eu estou contando para mim, meus três. Eu estou contando para mim, meus três. Sempre viveram no mesmo barco Foram farinha do mesmo saco A mesma marinha Da mesma rainha Sob a mesma bandeira Tremulando no mastro E assim foram seguindo os astros Cortaram as amarras e os nós Deixando pra trás o porto e o caos Berrando até perder a voz Em busca do imenso Do silêncio mais intenso que está Depois dos temporais E assim foram sempre em frente Fazendo amor pelos sete mares Inchando a água De alga e peixe Seguindo os ventos As marés e as correntes E o caminho dos golfinhos A brilha das baleias E não havia recifes Nem pancos de areia Nem temores Nem mais dores Não havia cansaço Só havia, só havia Azul espaço De me faz有沒有 A brilha das baleias De alga e peixe Intema No Álculo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto